Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou trazer Goku vs Jiren AMV. Cara, esse AMV teve muitos pedidos, velho. Eu acho que se bobear, foi o vídeo mais pedido da história do canal. Então, mano, eu conto com vocês nessa, velho. Vocês pediram, então já deixa o like aí. E também, antes de tudo, eu quero agradecer vocês, mano. A gente já bateu 23 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado do fundo do meu coração, velho. Cada dia a gente ganha um K, basicamente. E isso é surreal pra mim. Velho, muito obrigado. Vocês estão transformando um sonho em realidade. Sério, muito obrigado mesmo. E lembrando vocês, temos vídeo todos os dias aqui no canal. 4 vídeos por dia. Então, deixa o seu like, se inscreva no meu canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Me segue também no Instagram. É a rede social que eu mais sou ativo. Eu sempre tento responder todo mundo por lá. Pode conversar comigo, pedir react. E é isso. Lembrando vocês que o link original reagido vai estar na descrição do vídeo. Dá uma moralzinha lá no canal dele. E dito isso, vamos pro rap. Então, rapazes, já tô com o meu fone. Vamos direto pro canal do Dark AMVs. Goku vs Jiren Dubstep 2020. Em 3, 2, 1, play. Vejo que finalmente você resolveu me enfrentar. Bixi Maria, hein, velho. Olha o homem. O que é isso? Como não pode ser? Essa é a mesma energia do único lutador? Ora, ora. Parece que o monstro vai sair da jaula e começar a agir. Mas que que é esse? Sentiu isso? Sim. A atmosfera. Meu Deus, mas todo mundo tá sentindo. O que é isso? Como ele irá lutar contra o Jiren usando o seu poder total? E mais do que isso, qual será o desfecho desse encontro? Eu estou tanto quanto interessado em ver isso. Enfim, ele resolveu mostrar a sua forma, o Super Saiyajin. Mas será um esforço inútil. Isso vai ser em vão. Destrua o Son Goku! Ai, eu não acredito nisso. Um verdadeiro deus da destruição. Ao que eu vingi, ele é um indivíduo que alcançou esse nível. E digo mais, que talvez até o tenha superado. É impossível. Não importa tudo a quem existe. Você sempre se levanta e reage, Goku. Você vai conseguir derrotar o Jiren. É o atendido em você. Se levanta logo, Goku! Quem que tá falando isso pra ele é o Kureen? Será que esse foi mesmo o seu fim? Goku! Son Goku! Senhor? Meus, teria alguma coisa a dizer? Está vindo. Tá, agora eu refiei muito, velho. Agora eu refiei muito, mano. Vamos apenas observar tão tranquilidade. Afinal, é a primeira vez que vejo o Sinal Goku nessa torna. Esses cristãos... Infelizmente, eles não parecem em nada. Tem as ilhas lentes que eu acalto. O que aconteceu com você, Kakaroto? Esse é o instinto superior. Saiyajinz. Mas que criaturas mais interessantes. Só que... Esse calor... Está levando você ao seu limite. Você é mesmo incrível. Mas de uma coisa... Você pode ter toda a certeza. Eu não vou recuar. Você nunca, jamais, conseguirá me derrotar. Será, velho? A gente pode ter toda a certeza. Não, não, não. Eu não vou recuar. Eu não vou recuar. Além da existência de um deus, então derrote o direito, Kakarota! Meu Deus do céu, eu tô muito arrepiado, cara! Que poeza! Wiz, o Goku, finalmente chegou lá, não é? Essa forma, esse brilho... Isso é realmente a forma definitiva do instinto superior. A luta divina... Começado... Meu Deus do céu, mano! Nunca mais, nunca mais eu vou passar por aquilo de novo! Vamos, Tirei! O Santo Goku tem que ser derrotado! Vai, Kakaroto! Acaba fugirem pela gente! Ai, caralho! Ele derrotou o Jiren! Meu Deus do céu, velho! Que que é isso? Mano, eu quero muito assistir Dragon Ball, velho! Cara, deu pra ver que todo mundo ficou em choque com o instinto superior do Goku, mano! Até o Bills, velho! O Goku deixou o Bills em choque, pelo que eu entendi, velho! Cara, que incrível, velho! Que luta foda! Cara, isso rola em qual episódio, mano, afinal? Mano, pelo que falaram ali... É... O Jiren, ele tá um nível acima de um Deus da Destruição! Então, se o Goku derrotou ele, quer dizer que o Goku é mais forte do que o Bills também? Deixa aqui nos comentários pra eu entender melhor isso, velho! E cara, agora eu entendi o porquê que vocês pediram tanto esse EMV! Cara, que negócio insano, velho! Muito bom! Cara, então assim, ó... Tudo que eu sabia do Jiren até agora foi por causa do rap dele que eu reagi do canal dos 7 Minutos! Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês verem! E cara, pelo que eu entendi, o Jiren, ele meio que assim... Apanhou pro Goku, entendeu? Então, tipo, aquele rap não tá tão certo pelo que eu entendi! Mas cara, a EMV é incrível, velho! De longe, um dos melhores que eu já vi! Cara, eu fiquei arrepiado do início até o fim! E cara, se eu tava hypado antes, agora eu tô muito mais, velho! Eu quero logo melhorar o meu computador e fazer live pra vocês, velho! Sério! Mano, deixem aqui nos comentários sugestões de outros raps barra vídeos pra eu reagir! Lembrando, temos vídeo todos os dias aqui no canal, 4 vídeos por dia! Então, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo! Me segue também no Instagram, é a rede social que eu mais sou ativo! Pode conversar comigo por lá, pedir react por lá, que eu sempre tento responder todo mundo! E é isso, mano! Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo! Muito obrigado pela companhia de vocês! Até o próximo react e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!